Oi, gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenhas da Nianto Trips, e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento Segredos, da autora Kathleen Warwer, publicado pela Faro Editorial. Aqui a gente vai conhecer a história do Nick. O Nick é um jovem universitário, gay, e que sofreu um estupro. Ele conheceu um cara no bairro uma noite, foi com ele para um motel, e lá ele foi estuprado, ele foi abusado de uma maneira bem violenta. E a gente vai acompanhar aqui no livro todos os desdobramentos em relação a essa história. Aqui a gente vai ter duas narrativas. A narrativa principal, a que toma a maior parte do livro, é a narrativa do passado, em que acontece esse crime, esse estupro do Nick, e a gente entende tudo que está relacionado com esse estupro. Como ele, ali, vai influenciar a vida dos outros personagens. O Tony, o irmão do Nick, a Julia, a cunhada do Nick, né, casada com o Tony, e o John Rice, que foi o policial que investigou o caso. E também temos uma narrativa, que aparece menos, que é a narrativa do presente, que é uma conversa, um diálogo entre a Julia e o John, poucos anos depois do que aconteceu. Nessa narrativa do passado, cada um dos quatro personagens que eu citei vai ter os seus próprios capítulos. Eles vão narrar os capítulos dedicados a eles. E são nesses capítulos que a gente vai entender como aconteceu o ataque ali, como o Nick foi estuprado. A gente vai conhecer a história deles, principalmente a história do Nick e do Tony. A história deles como irmãos é bem peculiar. Como a Julia entra nessa história também. E, principalmente, a gente vai entender como esse episódio influenciou a vida ali de todos eles. Principalmente do Nick, eu acho que o Nick é o grande personagem do livro, nesse sentido. A gente, a autora foi muito feliz, eu acho, em construir todos os sentimentos que o Nick teve em relação ao ataque que ele sofreu, o abuso que ele sofreu, os sentimentos que ele tem em relação a isso, tudo o que ele fez, tudo o que ele deixou de fazer. A gente também vai acompanhar a parte jurídica de tudo, porque sim, vamos ter um julgamento. Está planejado ali um julgamento, então, todas as etapas até o julgamento a gente vai acompanhar. Então, ela foi muito feliz também em construir todos os personagens aí nessa parte. Porque todos eles mostram como eles sofreram por conta do que aconteceu com o Nick. Não só o Nick, o Tony fica muito abalado com o que acontecia com o irmão. A Julia tenta ali imediar tudo. A Julia é advogada. De algum jeito tenta ajudar o Nick. E o John Rice, o investigador, também sofre com o que aconteceu, porque ele tem que descobrir quem foi, ele tem que tentar dar um jeito ali de resolver tudo. E na narrativa do presente, entra o mistério de tudo. O livro não é só um drama. Ele é um drama, mas também tem um mistério. E a autora foi muito inteligente. Ela conseguiu ir conectando muito bem essas duas narrativas. Mesmo a narrativa do presente aparecendo pouco, ela deixava ganchos ali muito, muito bons. Que fazem com que você queira continuar a ler a leitura e não queira parar. E um desses ganchos é o grande mistério do livro. Não vou falar qual, não dá spoiler. Não está na sinopse, então eu não posso contar qual que é. Então, quando ela joga esse mistério ali, realmente o livro salta ali. Fica ainda mais instigante, salta ali na qualidade de te instigar a querer continuar a ler. E esse mistério vai ser resolvido ali no final. E que final? Ele tem duas partes. A primeira parte, quando vem o plot ali da primeira parte, no primeiro momento eu não concordei, eu achei que não deveria ter ido por aquele caminho. Mas na hora que ela explica esse plot, eu falo, é verdade, tem razão, faz sentido. Vamos aceitar. Só que vem o segundo plot. E aí explodiu minha cabeça mesmo. Não estava acreditando. Foi impossível que isso aconteceu. E aconteceu. Até voltei, reli, para ver se eu não estava lendo errado, se eu não estava entendendo errado. Mas entendi e realmente foi surpreendente esse final. Amei o livro. Amei demais o livro. Narrativa fluidíssima. Da autora, condição de personagens ótimas, condição de trama muito boa. E final arrebatador. Então, leiam os segredos, porque vale muito, mas muito a pena. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário, se está aqui pela primeira vez. Se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.